E ae pessoal, aqui quem fala é o Loki666 e estamos aqui de volta em Tesca Piste E bom, eu já consegui algumas coisas aqui pra ajudar a nossa fuga, eu já fiz aqui a Bad Dummy Então vamos subir aqui Beleza, vamos tampar aqui, só pra não ter infortunes E já vamos adiantar aqui algumas coisas, né Essa noite aqui vai ser um pouquinho conturbada, não sei pra onde que eu vou Acho que eu vou tentar abrir aquele lugar ali Vamos lá Ah, vamos Caramba Ah, por que eu não tô conseguindo Não consigo Ah, tá Bom, vamos tentar aqui já craftar já a grade Beleza A grade falsa já tá pronta Vamos pegar isso daqui e isso daqui E já vamos fazer a nossa pá Beleza, já tenho uma pá Beleza Eu tô com esse copo aqui extra, que é pra eu fazer mais um destes daqui Eu descobri pra que serve o chocolate líquido, galera Ele serve pra gente É... Ele serve pra gente Criar um... Uma espécie de... Pedi um hit kill nos prisioneiros ou em guardas Só que ele gasta Então, tipo, eu peguei mais um popo Vou tentar fazer mais um Caso a gente erre o guarda Eu descobri algumas coisas muito legal na wiki Que, tipo, nossa, vai ajudar bastante saber disso Só que a nossa necessidade de fitas aumentou um pouco Quebrou 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 Ótimo Ótimo Vamos ver aqui, pra cá Hum... Muito complexo esse lugar Esse daqui vai pro teto, provavelmente Quebrou É, rompeu É, rompeu E a gente não chegou nem na metade ali Mas ok Isso daqui não serve com outra coisa Eu realmente queria que isso daqui fosse usado pra abrir aqui Mas não dá É, foi inútil fazer isso Mas ok Já temos aqui uma corda de pano pra gente poder descer Eu descobri também, é, pra que serve a utilidade lá do... É, pra gente... É... É... Vou roubar aqui o dia Conseguimos um dia até bem produtivo até Beleza Temos aqui o nosso fake aqui Temos aqui uma câmera Vou tentar roubar algumas coisas aqui Vou tentar roubar algumas coisas aqui nessa cela aqui Que eu já roubei na outra E aí o que você tem pra mim, meu amigo? Nada de importante Martelo Ele tem uso 100 também Eu não sei pra que serve o martelo ainda também Provavelmente serve pra quebrar parede Um tipo de tipo Vou ver que o pau que eu tenho Tem a corda Só que não tem dinheiro ainda pra corda Nem pro pé de cabra Ok O pé de cabra também tem o valor de 100 Ele serve como arma Só que eu não sei pra que mais ele serve Deixa eu cumprimentar todo mundo Que todo mundo tem que ser meu amigo aqui nessa porra Cara, eu não vou poder fazer isso não, cara Tô meio arriscado de apanhar Perder todos meus luchinhos aqui A gente não pode falhar, galera Lembrando que se a gente falhar alguma vez Vou ter que fazer a regressão de tempo Ou seja, a gente vai perder um dia Mas a gente vai tentar fazer as coisas Caraca, eu tô sem um tubo de pasta de dente Senão eu ia tentar bloquear aquela câmera E eu vou roubar aquela cela Aquela cela não tem muita coisa boa, mas É importante a gente saber o que tem lá É importante a gente saber o que tem lá Dá pra ver MAPA Tô com uma raiva do... Desse daqui, mas ok, né Bom, vamos trabalhar Bom, eu vou deixar minha xícara aqui Ninguém vai pegar Mas se pegar eu mato Não mexa na minha xícara Minha xícara é linda Não mexa nela 5, 5 e 6 Vamos pegar aqui Meu Deus do céu, todo mundo está me chamando agora no WhatsApp Agora eu estou de celular novo Então vai ter mais assim Implícito aqui nas minhas gravações Mas ok, né Não vou atender Vou deixar aí Bom, eu vou cozinhar mais um pouco Para poder entregar para os presos E assim ter mais amigos Aqui Tem amigas melhores aqui Não sei por que tem essa câmera aqui Hum, vou roubar comida Hum, foda-se Estou roubando comida E aí, vai encarar Vamos comer já essa coxinha aqui E vamos lá E aí, beleza Bom, vou malhar um pouco O que eu preciso Preciso ficar muito forte Preciso estudar mais Caralho Não posso nem malhar mais Caralho Tá, vamos lá Tem que sair cumprimentando até os guardas Para eles não se confere de mim A Jéssica aqui Ela dá uma revista aqui Ela vai revistar todo mundo Pela feira Por que? Vocês estão vendendo dois no mesmo item Ah Estou vendendo um item repetido, cara Onde você conseguiu essa porra? DBS, DBS Vou te dar um frango Vamo lá Vire minha amiguinha Que você vire Minha fucking amiguinha Vamo lá Vire minha amiguinha Vai ter que vender esse mais barato pra mim Vamo lá Seja mais minha amiguinha 30 Ainda dá pra comprar a escada Será que eu compro a escada? Eu nunca testei ela Não Eu não vou comprar a escada Eu vou deixar pra ver isso depois Horário livre Vou guardar meus itens É claro É uma coisa que vocês tinham Os nove do caramba Então tá Deixar isso aqui Ninguém viu nada Perfeito Nem pra alguém tem chocolate Ainda que ele acordou Tá O plano é Eu pegar bastante faca De plástico Pegar algumas Tá bom Todas Ok Isso aqui é mais que o suficiente Eu espero Opa 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 Isso aqui é É também O Vem cá Mano O Oh, oh, Rick, 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 Rick Renner, vem cá, ó, o outro era aquele cara que tava vendendo do mesmo repetido, né, ok, vamos ver aqui, tem, nada que me interesse, ah, droga, tem coisa legal aqui, hein, posso pegar isso, isso, e correr, correr pra não morrer, se tivesse, será que ela trocou as vendas, não, não é uma coisa ainda, ok, guarda aí, guarda aqui mesmo, que se foda, e as facas de plástico, eu vou guardar no chão da minha cela mesmo, se eu acho que vamos lá, é hora do rango, deveria ter treinado mais, opa, desculpa, caralho, tem um bug aqui, ah, tá, ok, e aí, galera, ó, depois eu vou pegar o rango pra vocês, beleza, beleza, agora eu vou ter que treinar mais um pouco, não posso chamar a atenção de ninguém, por causa que eu já tô com vigilância muito alta, então vamos lá, vamos treinar pra ficar monstro, vamos lá, treinar pra ficar monstro, treinando pra ficar monstro, vamos lá, os caras ali tão batendo no saco, só treinei mais um pouco, eu quero chegar a 30 de vida, e ter uma vida grande até, porque eu vou precisar ser muito forte, a Jessica aqui, o Freedom, o Max, o Rick, o Charmer Blast, tá, o que ele quer, ele quer que eu bata no, ó, não, não vou bata no Jessica, nem fudendo, cara, você tá louco, tá fumando crack, tá fumando crack, o que você tem aqui, nada, não faz nem a pena eu te roubar, hein, cara, tá, 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 beleza, beleza, então a gente vai pensar que eu tô lá puxando um ram, e eu vou tá aqui em cima, preparando as coisas, bom, deixa eu deixar já essas facas de plástico aqui espalhadas, parece que eu não quero ocupar tanto espaço assim, pra coisas ridículas desse jeito, mas ok, eu quero roubar aquela cela, então, eu tenho aqui um tubo, e eu posso entrar aqui nessa cela, e eu tenho pegamento, ótimo, uma coisa é, ótimo, note que agora ela tá em 50%, tá passando muito policial aqui, e eu vou olhar pra cá, ótimo, que bom, esse aqui nem tanto, mas eu posso fazer uma faca, com os meus amigos, deixa eu ver aqui, reduco se tem arma, se não tem arma, tem que tentar, fazer aqui rapidamente, já rápido uma arma pra ele, presente pra tu cara, vai se defender, se solicita, tá Carlos, tá, vou pegar só a revistinha cara, se tem uma playboy ali, que eu vou pegar aqui, vou pegar só a revistinha cara, 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 Ué, caralho, tá me batendo Sai, véio Porra, véio, sai de mim Porra, véio, sai de mim Só peguei uma revistinha, vaza Vaza, cara Mano do céu, para de correr atrás de mim Ah, mano, sai daqui, sai de mim Quero ir pra minha cela, você tá querendo me atrapalhar Viu, agora eu tô fora da minha cela, seu viado Ah, você me prendeu aqui Então tá, vai, me prende Hum, fusão do caralho Colgado da porra Ok Ok Hum Chegou com a sua? Não, fora de alcance Droga Surquei, né? Cara chato da porra, véio Ficou correndo atrás de mim a noite toda Fiquei fora da cela Ainda bem que não tinha nada de ilegal dentro do baú Tá tudo lá em cima Quer dizer, tudo aqui em cima, né? Deveria ter pegado uma coxinha também, né? Mas tá, tá de boa De boa, vamo lá Preciso encontrar limas pra cortar a seca Beleza Deixa eu dar uma olhada aqui Se fodeu Eu fui muito burro Tá bom, eu acredito que eu fui muito burro Bom pessoal, esse daqui é o final do vídeo Que... Meu A gente se ferrou muito Eu joguei de novo o dia E bom Já reuni aqui alguns itens Eu consegui mais uma caneca E também eu... Consegui mais uma fita crepe E reforcei a pá Não consegui quebrar ali Mas eu vou ter que quebrar Deve ter outro jeito também de passar por ali Eu acho que se eu... Sei lá, se eu usar o sistema de câmeras Travar o sistema de câmeras Eu também não consigo passar por ali Porque convenhamos É muito, muito difícil Passar por aquelas luzas É muito rápido A gente já vai ter que ter a roupa de guarda No próximo vídeo eu vou tentar fazer a roupa de guarda Eu já tenho aqui o alvejante E a tinta Para fazer a roupa Vou precisar encontrar Acho que eu vou tentar bater em algum preso Ou em algum guarda Pegar a roupa dele E... Eu ainda não escolhi meu bode expiatório Acredite se quiserem Eu ainda não descobri quem vai ser meu bode expiatório Mas... É isso Ó quem falou Ó quem vazou E... Fui É isso É isso É isso É isso